Sejam todos muito bem-vindos ao Direito Ilustrado. Aqui o nosso objetivo é sempre desenhar o direito para você, para que ele fique muito claro, muito objetivo, muito didático. Meu nome é Renan Farah, sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados e por isso também de Direito Ilustrado. Hoje tenho aqui a doutora Ana Carolina Barros. Doutora, por favor, se apresenta para todos aqui. É um prazer enorme estar aqui, eu sou advogada trabalhista, especialista na área, já tem 17 anos, especialmente nessa área, focada na advocacia para o trabalhador. E nesses anos todos de advocacia, desde 2020 para cá, eu comecei nas redes sociais, né? A época de pandemia, eu acho que é onde todo mundo começou a ver esse mundo para o universo jurídico. De lá para cá tem sido um caminho que hoje, graças a Deus, entre erros e acertos, tem trazido um resultado bastante satisfatório. Que legal. A doutora Ana Carolina foi chamada aqui por dois motivos. Primeiro, para a gente falar sobre essa especialização dela, no direito do trabalho, e a gente vai nichar bem a respeito de assédio sexual e assédio moral. Então, ela tem também muitos casos desse tema e por isso a gente vai explorar esse conhecimento dela. Além disso, como ela tem mais de 500 mil seguidores na rede vizinha, no TikTok, ela também tem aí uma boa bagagem, um bom know-how para falar para nós sobre isso, sobre esse trabalho que os advogados fazem, eu também, nas redes sociais para prospectar, para poder crescer. Então, é um tema que vai agradar os advogados e também os trabalhadores e também o empregador, porque é importante você saber exatamente o que é esses tipos de assédio para poder impedir. Porque se o seu funcionário comete com outro funcionário, você vai acabar respondendo e vai pagar por isso, por culpa, invigilando. Certo, doutora? Olha eu aqui antecipando um pouquinho do tema. Mas a gente divide o nosso programa em três partes. A primeira parte a gente chama de preliminares, ou seja, para conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. Depois a gente vai para o mérito e depois a gente vai para a sentença, que é o quadro de frente para a sentença, que são algumas perguntas de respostas rápidas, tá? Onde o convidado pode recorrer ou pode responder. Então, preliminares seria, doutora, casada, filhos, advoga há quanto tempo? A pessoa falou de 17 anos na trabalhista e depois conclui dizendo uma dica de filme, livro ou série. Então, sou casada, né? 17 anos na advocacia trabalhista. Casada com a advocacia? Brincadeira. Não. Mas faz sentido. É, quando eu me casei, inclusive, eu estava, foi no final da faculdade, acabei de terminar a faculdade, me casei. Tenho um filho, o Dudu, hoje ele está, vai dizer, 11 anos. E, né, sou de uma cidade pequena, no interior de Minas. E, como eu falei, na advocacia, eu sempre fui para a área trabalhista para o empregado. Eu nunca quis outras áreas. Foi desde que eu saí da faculdade, eu já sabia o caminho que eu ia seguir. Que legal. Uma dica de, já que nós vamos falar desse assunto das redes sociais, tem um, vou dar uma dica de livro. Que é um livro muito bacana, que é a segunda vez, inclusive, que eu estou lendo ele, o título dele é um pouco grande. Que é Aprender a Lidar como Influenciar Pessoas na Era Digital. Olha. É, porque eu tenho, acho que, David, não é David Gayle, Carlin Gayle. É, é esse mesmo. Não, ele fala como influenciar pessoas, mas é em geral. E agora esse está focado na digital. É, eu já li os dois. O primeiro era como influenciar, como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso. Esse agora é focado na era digital. Que legal. Ele traz uma reedição desse primeiro, mas com uma abordagem agora de, porque hoje nossos contatos presenciais, eles são cada vez menores. Sim. Nós estamos ali respondendo comentários, respondendo posts das pessoas, comentando na vida dos outros. Então, ele traz essa coerência para a gente manter uma linha mais assertiva, mais saudável e que traga mais benefício do que prejuízo. Que legal. Obrigado. Gostei da dica. Vou procurar esse. É. Perfeito. Vamos, então, atacar o mérito, tá? Porque o tema é legal e a gente quer aproveitar isso. Então, vamos falar sobre assédio moral e assédio sexual. Doutora, para começarmos, o que é exatamente a definição de assédio moral no ambiente de trabalho? O assédio moral no ambiente de trabalho é aquela situação em que o trabalhador, ele é atacado no seu âmulo, no seu íntimo. Às vezes, esse assédio, ele é mais velado, né? Que até o próprio trabalhador demora a ver que está sendo assediado, né? A ter esse diagnóstico. Às vezes, ele vai conseguir visualizar isso. Lá, quando ele já está com uma síndrome de burnout, e nós temos o assédio, que é aquele assédio mais chulo mesmo, que hoje, graças a Deus, ele é um pouco mais difícil de acontecer. Apesar, como eu trabalho em muitos casos que eu vejo, ele acontece. Mas aquele assédio onde o empregador, ele usa do seu poder de direção, do seu poder de mando, da sua hierarquia, porque o empregado, na relação de emprego, ele é subordinado. Então, ele usa desse posto e coloca a sua vontade, a sua opinião, de uma forma abusiva. Entendi. Entendeu? Ele traz ameaças, ele traz palavras de baixo calão. A gente acha que não acontece, mas, inclusive, eu tenho um vídeo que vai a hora essa semana de um áudio que eu recebi de um cliente, que um supervisor, né, que era o superior dele dentro da empresa que mandou para ele, que, assim, é um absurdo, mas acontece. Então, o assédio, ele se configura nisso. É um ataque ao âmago da pessoa, seja no sentido de desvalorização de trabalho, de desvalorização como ser humano, seja no sentido de ameaçador, de colocar a pessoa em situação acuada, porque o empregado, ele precisa daquilo para o seu sustento. Então, é aquela situação. O empregador, né, quando eu falo empregador, não estou falando da empresa em si, nem do patrão, exatamente, o dono. Pode ser ele, mas igual o doutor falou no começo. Pode ser qualquer outro funcionário que esteja ali. Inclusive subordinado? Inclusive subordinado. Na maioria das vezes, o assédio, ele acontece dentro de uma hierarquia, né, de um superior hierárquico para um outro subordinado. Igual nesse caso que eu relatei, um supervisor para um operador, digamos assim. Sim. Mas ele também acontece dentro de uma rede, dentro de, entre subordinados, que são aquelas piadinhas, que são os apelidos pejorativos, né, eu tive caso, depois nós vamos chegar nessa parte aí que eu vou falar um pouquinho, relatar, que assim, a gente ri para não chorar. Lembra um pouco o bullying que as crianças enfrentam na escola. É o bullying que virou profissional e agora vai ter consequências na esfera trabalhista. Na esfera trabalhista. Aí fala, mas o que o empregador tem a ver com isso? O que a pessoa não está nem vendo o que aquilo está acontecendo, né? Tipo assim, o dono da empresa não está nem sabendo. Ele tem que ter ciência para ser responsabilizado ou não? Bastou acontecer? É porque, às vezes, ele não sabe aquilo que acontece no vestiário, né? Não. Por exemplo, né? Piadinha no vestiário. O patrão em si, ele não precisa estar ciente. Mas, quando eu falo nos meus vídeos e até eu tenho, às vezes, uma procura de uma pessoa que está sofrendo isso no ambiente de trabalho, o que eu falo? Você precisa comunicar a um responsável da empresa, porque a maioria dos funcionários não tem acesso direto a um dono da empresa. Então, você vai, o certo, ele, né, relatar isso ao RH. Relatou, teve uma inércia, ou seja, não teve uma ação, aí responsabiliza. Relatou, teve a ação, teve um amparo, certo? Faz sentido. Exatamente, tem um amparo. Mas, hoje, também, existem duas vertentes. Existe a vertente, que como isso está se tornando uma proporção maior, é o caso do bullying na escola, que antes ninguém reclamava, né? Todo mundo engolia aquilo calado, digamos assim, na nossa época presente. Guarda no âmago e depois deixa para o psicólogo hoje, né? Para conversar hoje com o psicólogo. Exatamente, guarda lá, depois vê. Então, hoje, existem duas vertentes. Existem já juízes, desembargadores, né, turmas tribunais, que consideram que o empregador, ele não só tem o dever de vigilância, de tomar atitudes quando o fato acontece, mas também de prevenir. Perfeito. Então, precisa-se ter uma... Hoje, as grandes empresas, elas adotam isso, né? No ambiente de trabalho, que é realmente uma prevenção no sentido de que tem reunião, a orientação de tratativa, tem empresa, hoje tem regulamento de tratativo. Tipo assim, como um funcionário deve tratar o outro dentro da empresa. É bom, porque se não cumprir, aí você tem uma razão para demitir, né? Exatamente. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho o foco, né? Que é o segundo tema, o segundo subtema aí na primeira parte, que é o assédio sexual. O que seria o assédio sexual e onde ele difere, né? Qual é a diferença entre ele e o assédio moral? Na verdade, o assédio sexual, ele é uma subespécie do assédio moral. Certo. Porque o assédio moral, ele acontece, como eu falei, em várias situações e ataca o âmago da pessoa. E o assédio sexual, ele vem especificamente nessa veiculação, né? De obtenção, de você ataca o âmago da pessoa na intimidade dela, na privacidade, né? No direito dela de dizê-lo com o próprio ser, com o próprio corpo. E esse sim. Aí a questão da hierarquia, ele costuma ser exatamente assim, tem uma importância maior para configurar o assédio. Porque muitas vezes existe um assédio entre funcionários do mesmo patamar, que para ser configurado assédio sexual a título de indenização, precisa realmente que seja uma coisa bem ofensiva, que seja realmente quase que um ataque. Eu achava que fosse necessário para o assédio sexual haver a subordinação hierárquica. Não é, então? Não, se o assédio, por exemplo, for entre funcionários da mesma hierarquia, né? Mas esse assédio, seja aquele assédio realmente, em todos os termos da palavra, de toque, né? De uma forma mais abusiva, aí vai ser configurado o assédio. Agora, se for, ah, como diz o outro, um flerte, uma mensagenzinha, o outro que é subordinado, ele tem todo o critério ali de ignorar, de dizer não e relatar aquilo para a empresa que está acontecendo dentro do que ele considera que aquilo está perturbando. Sim. Porque existem inúmeros casos, às vezes a pessoa no início está gostando e depois nunca mais. É verdade. Às vezes talvez fique disponível porque o relacionamento não está bom em casa, já estou mirando. Aí volta ao normal lá e aí tem que ter aquela interrupção. É complicado mesmo. O ser humano é complicado. É. Então, entre funcionários do mesmo nível hierárquico, é mais nessa situação mesmo. Igual já teve casos. Mais intensa. Mais intensa. Já teve casos, depois eu vou relatar. Mas o mais comum do assédio sexual, principalmente no quesito dele vir velado, é na subordinação. Perfeito. Que é aquela questão de oferecimento de vantagens, de promoção. Na condição. Na condição do... Situação, condição. É. É. Ou até mesmo de ameaça. Às vezes, né? Tipo assim, acontece muito assim. É, chama lá para sair. Vamos sair tomar um drink para conversar. Aí a pessoa... Não, no quê? Você não está se dedicando ao trabalho como deveria. É. Entendeu? É. Aí vem dessa questão da subordinação. Porque quando é do mesmo nível, a pessoa vai rejeitar aquilo e não vai trazer ônus nenhum para ela no trabalho. Então, só para concluir essa definição de assédios, a gente entende, então, que todo assédio sexual é um assédio moral. Mas nem todo assédio moral é assédio sexual. Um está dentro do outro, certo? Exatamente. É um subtipo do assédio moral. E o assédio moral é como, né? O assédio moral é uma gama bem grande. E tem vários. Aí tem o assédio moral até mesmo na relação de assinamento de trabalho, né? Nessas outras relações. E o assédio sexual, ele está ali dentro, como uma subespécie. Perfeito. Eu, na faculdade, confesso que eu aprendi muito mais sobre o assédio sexual do que o assédio moral, sendo que o moral é mais importante, né? Muito mais. É, porque o sexual hoje, ele é mais... O número de casos é intimamente menor, pelo menos, que são noticiados. Eu acredito que seja mesmo. Porque hoje, as mulheres, hoje, elas estão mais assertivas, né? Não só que o assédio aconteça só com mulher, tá, gente? Porque pode acontecer o inverso também. É verdade. Doutora, existem situações de assédio moral que as pessoas geralmente não conhecem? Você poderia compartilhar algumas dessas menos conhecidas de assédio moral? Então, todas, né? Mas foca nas menos conhecidas, por favor. Menos conhecidas, exatamente. Existe o assédio, como eu falei, o assédio moral muito velado, que é aquele assédio em que você, como trabalhador, está acontecendo alguma situação dentro do seu, né? Da sua logística de trabalho que está fora do seu contrato, está fora da legislação, alguma coisa assim. E você resolve levar isso para o seu superior. E toda vez que você leva aquele superior, tem aquela resposta. Se não está bom para você, peça as suas contas. Muitas vezes, as pessoas levam isso como normal. A pessoa falou que se não estiver bom para mim, eu posso pedir a minha demissão. Só que isso hoje não é aceitável. É lógico se a pessoa falar isso uma vez, um contrato lá de três anos. Ela escutou isso uma vez? Faça. Mas se isso é um comportamento habitual de toda reclamação, toda ponderação. Por exemplo, acontece muito assim, reunião fora do horário de trabalho. A empresa vai e marca uma reunião, um treinamento fora do horário. Aí o empregado vira e fala assim, nossa, eu não vou poder ir porque eu já tenho um compromisso nesse horário. Não, você tem que vir. Se você não quiser se dedicar à empresa, peça as suas contas. Não está bom para você, peça para sair. Entendeu? Então, assim, isso ele joga para o funcionário como se o funcionário estivesse errado. Como se a recusa dele de participar de uma coisa fora do horário de trabalho, que está sendo ali, nem remunerada, que a maioria das empresas não remunera. Você não tem espírito de equipe, você não está abraçando a empresa. Exatamente, né? E ainda, como diz o outro, abaixa a autoestima do próprio funcionário. Verdade. Entendeu? É, se você não faz parte da equipe, então você é diminuído. Você não está atingindo o que todos os outros têm. Além de apelido, piadinha, metas inatingíveis, né? São todas as características mais comuns do dano moral, do assédio moral. Exatamente. Tem uma situação também que, assim, não é tão comum hoje em dia, mas acontece, que é a falta de condição. Eu falo assim, condição de trabalho em nível... Não falo tão precário, porque tem empresa, vou falar, tem empresa, por exemplo, a pessoa trabalha em uma determinada obra, num lugar lá que não coloca nem banheiro. A pessoa tem que fazer no mato. Acontece. Por exemplo, mas aí tem o tratamento diferenciado. Certo. Entendeu? Dentro da empresa, entre funcionários. Digamos assim, um funcionário... Acontece. Funcionário, determinado grupo de funcionários, eles vão receber a marmita. Outro grupo de funcionários vem uma vambusca e leva no restaurante para almoçar. Entendeu? Esse tratamento é desigual. Porque, por melhor que seja a marmita, todo mundo sabe que é muito mais saudável você se sentar, fazer o seu prato, fazer uma refeição, do que pegar ali aquele negócio e comer ali e voltar a trabalhar. Então, existe essa discriminação dentro das tratativas. A falta de... A constância na reposição dos equipamentos que são necessários. Por exemplo, esses dias meus eu tive uma condenação aqui, depois eu vou falar mais, de butina furada. Nossa. Entendi. É, tipo... É, assim... Aí a pessoa acha que, às vezes, assim, né? Ah, o máximo que eu vou cobrar é uma butina nova. Mas não, isso configura assédio. Você tá colocando porque a pessoa, ela não tem opção. Ela vai ter que trabalhar. Ela vai ter que usar... Se todo mundo tiver com a butina furada, tudo bem. O problema é só um ficar com a butina furada? Não, se todos estiverem com a butina furada, é pior. É assédio pra todos também. Tá bom. Pra todos, porque é um equipamento que é obrigatório. Entendi. É um equipamento de proteção. É o EPI. Então, se a empresa não toma esse cuidado e ainda coloca os funcionários naquela situação... Porque pensa como você se sente trabalhando com o calçado furado. Sim, e perigoso. Não só é humilhante, degradante, mas também é perigoso. Pô, pisar num prego, pisar numa pedra, alguma coisa, cortar o pé. A butina existe por um motivo. Exatamente. Então, acontece dessa... Por isso que eu tô te falando. Um assédio moral é realmente uma gama de coisas. Acontece também muito com a gestante. A gestante é uma condição ali que elas sofrem muito com isso. A partir do momento que elas comunicam a gravidez na empresa, muitas vezes elas começam a ser perseguidas de uma forma velada. Às vezes é mais escrachada, mas muitas vezes é velada. Começa a dar um excesso de trabalho pra elas. Entendeu? Começa, tipo assim, principalmente a gestante que começa a apresentar que tá mais passando mal. Porque a gente sabe, mulher gestante, tem umas que vão lidar melhor, tem outras que vão ter mais intercorrência. Então, assim, começa a dar mais trabalho até o ponto da pessoa não aguentar mais, pedir demissão, renunciar à estabilidade. É. E também tem o caso oposto. Não dá trabalho nenhum. Deixa ela encostada. Deixa a pessoa ali sem fazer nada. Também é um assédio, né? Também é um assédio. Já tive casos desse aqui. É o que nós chamamos de inação compulsória. Inação compulsória. Inação compulsória. Eu tive um caso de... O meu cliente tinha um funcionário. Quando ele comprou a empresa, esse funcionário tava afastado. Então, ele não conhecia ele. Quando esse funcionário voltou, né? Do afastamento de um ano. E ele era da CIPA, era isso, aquilo. Ele era um cara muito sacudido, sabe? Meio perigoso pra empresa. Ele chamava de laranja podre. Porque começou a fazer a cabeça do pessoal. De pedir os direitos. Quer dizer, a gente fala de um jeito quando tá no patronal. Mas quando você tá do outro, pô, ele tá explicando e mostrando os direitos que eles têm, né? Mas enfim. Ele queria mandar embora esse cara. Só que ele tinha ainda uma estabilidade de um ano. Falei... Aí ele falou assim, não, eu não vou mandar embora. Porque eu vou ter que pagar os 12 meses, etc. E eu prefiro, então, ficar com ele e deixar ele encostado. Falei, isso. Você só vai aumentar o problema que você vai ter. Primeiro que daí você tem que pagar vale transporte, vale alimentação, etc. Se você mandar o cara embora e pagar os 12 meses dele, pelo menos você só vai pagar os 12 meses. Você não tem que pagar todos os outros benefícios que ele teria trabalhando. E se você encostar como você tá querendo fazer, aí você toma um dano moral, né? Um assédio moral e aí o seu prejuízo vai ficar bem maior. Trocou de advogado, não me ouviu e tomou a trabalhista e teve que depois parcelar o pagamento da trabalhista. Ou seja, isso acontece muito também. A gente vai, explica pro cara e o cara faz o oposto, né? Então, tá bom. Agora você entende. Doutora, mudando um pouquinho agora de tema. Aliás, tema não. Outra forma aqui de pensar. Pra quem tá enfrentando essa situação, como que é possível comprovar que existiu o assédio? Tanto faz o moral ou o sexual. Então, o assédio sexual é o mais difícil de se comprovar. Porque, normalmente, o assediador, ele escolhe momentos e situações onde não tem nada, não tem ninguém, não tem câmera, não tem nada. Certo. Não tem testemunha, né? É, exatamente. Eu vou relatar um caso aqui depois que vocês vão me entender. Mas, pra fins de prova, o que eu sempre falo. Se você tem um patrão, por exemplo, ou tem, quando eu falo patrão, é qualquer superior ali dentro da empresa. Que você tem essa tratativa de desrespeito. Quando você, sempre quando você for se dirigir a ele, for chamado dentro da sala, for chamado pra uma reunião. Ou tiver reunião em grupo, que você sabe que aquilo acontece, coloca o celular pra gravar. Grava. Certo. Ah, mas que não pode ser usado. Não pode. Se você participa, pode. Sim. Se você, assim, por ligação, o patrão te trata dessa forma, grava, ligação. Ah, não pode, sim. Se você é o interlocutor, você pode gravar o que você quiser. Se você tiver, o que você não pode é gravar uma conversa de outras duas pessoas. Sim. Deixar ambiental ali, né? Pra pegar o dos outros. Exatamente. Essa definição vem da trabalhista, mas no criminal também. Trabalho bastante no criminal. Também é... Na verdade, no criminal, qualquer tipo de prova. Se for pra beneficiar o réu, ela pode, né? Essa é uma observação entre parênteses. Mas aí a gente tem essa coisa, a pessoa tem que estar participando, né? Ela tem que ser interlocutora, ou a mensagem tem que ser dirigida a ela, ou a foto, enfim. Então, as provas que eu mais tenho, que eu mais junto em processo, são prints de WhatsApp. Aí uma dica super importante. Essa é valiosa, valioso, tá? Porque aí você evita de impugnação por parte da empresa. O que eu falo com meus clientes? Eles têm ali as mensagens no celular que estão vindo de alguém da empresa, né? Do RH, do superior, enfim. Aí o que que tem ali quando a pessoa faz aquele print? Tem o nome. Né? Da pessoa. O que que eu falo? Tira o nome e deixa aparecer o número. Uhum. Porque quando você junta um nome, às vezes a empresa fala assim, não, mas não é o número da empresa. Não é uma pessoa... Isso não foi, não saiu daqui. Mas quando você junta um número, se a empresa falar isso, é uma doficiado. Quem que é esse número? Sim. É, é importante. É, e outra. Print, uma coisa que acontece também, é ridículo, mas acontece. A pessoa printa e aí você fala, não, mas deixa eu ver a conversa inteira. Ai, doutor, tava tão nervosa com isso que eu deletei aquela conversa. Pô, você acabou com a prova. Então, só o print não é suficiente, porque você pode fazer, escrever fake chat no Apple Store ou em qualquer loja aí de aplicativos. É o que eu sempre falo. No processo, dentro da inicial, por exemplo, eu vou ilustrando com print. Porque não tem como você juntar ali dentro da inicial, porque eu gosto de fazer inicial ilustrada. Tá certo, eu também gosto. Eu faço igual o nosso programa aqui, é direito ilustrado, eu faço a minha peça ilustrada também. É importante mesmo. Aí eu vou lá, porque facilita para o juiz já entender a situação também. E já junto o print, aonde tem a conversa. E o histórico da conversa tá nos autos. Perfeito. É aquele, quando você exposta ali aquela conversa, ele tá nos autos. No trabalhista, existe uma diferença, acho que é muito grande nessa questão do criminal. Porque o criminal importa muito o contexto. Sim. Tipo assim, a mensagem isolada, às vezes ela não vale, mas ela vale dentro de um contexto. Porque às vezes um contexto muda a prova ali, muda o sentido da negócio. Mas no nosso caso, se o patrão usou uma palavra ali de baixo calão para xingar, independente do contexto, ele tá errado. É verdade. Fez uma piadinha errada, né? Fez um... Não interessa o porquê. Se fez, tá errado. Tá certo. Porque no criminal, o porquê vale muito, né? É. Pra mim, tudo valeria muito, mas eu concordo. E, então, formas de provar. Quais seriam? Gravação, print de conversa. Prints, vídeos e testemunhas. Sim. Mas eu sempre gosto, gosto de contar com a testemunha tendo uma outra prova também. Porque a testemunha é só Jesus. Não, testemunha às vezes acontece quando já tá muito avançado, né? Teve um caso aqui da minha cidade em que já tinha rolado um affair, já tinha sido um caso, mas não era mais. Então, era um caso extraconjugal da pessoa com a funcionária. E é uma empresa grande, com muitas pessoas. E aí, como depois do término e aí continua trabalhando junto, é difícil isso, né? Se demitir é pior ainda. Então, aí presenciaram cenas de uma certa truculência entre eles. E aí, o cara se ferrou, porque ele foi presenciado falando de forma grosseira e tal, porque tinha essa coisa, esse rancor do ex-caso. É complicado. Mas somos seres humanos, né? É, exatamente. Aí, nesse contexto, por exemplo, o porquê das palavras não importa no justo trabalho. Não, foi mais que palavra. Segurou nos braços e falou alto. Pronto. É. Né? Talvez lá, na espera criminal, importa o contexto, né? Mas você pode contar essa história pro juiz. Ah, porque teve, aí tinha... Mas só vai piorando. Não é que você comece a contar. É, vai puxando um fio, assim, que você fala, melhor não. Vai, paga o que ela tá pedindo. Seja feliz. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilê, que precisa dos acessórios pra ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um dona flor, um baiano de qualidade. Você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom pra presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado, que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies & Gents Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza, que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais, que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies & Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba. Dependendo do horário, você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável. Desde a massagem, no momento da lavagem do cabelo, até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem. E você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Então, conheça Urban Ladies & Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atilho ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies & Gents. Imobiliária Rogano Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor pra você. Conversa com ele, manda uma mensagem pro Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar. Aí, se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não tá no catálogo dele, vai conseguir chegar isso pra você. Pode ter certeza. Rogano é o cara. Segue ele. Doutora, agora é a hora de você contar pra nós alguns casos que ocorreram no seu escritório relacionados a assédios e reclamações trabalhistas. Por favor. Vamos lá. Abre a caixa de Pandora. É, como eu já falei, contei o caso da botina, né? Botina furada. Teve esse caso e o trabalho realmente era precário as condições. O cara tinha uma botina furada, ele tinha que esperar até o final lá o cimento concretar até 3 horas da manhã e como não tinha mais condução pra ele ir embora, ele dormia no chão da obra até no outro dia, até 5 e pouca da manhã pra poder pegar a próxima condução. Era uma situação, assim, mais engraçada. O que o juiz mais considerou foi a botina furada. Entendi. E aí deu uma indenização, se não me engano, de 7 mil reais de dano moral. Aí teve o caso, aí eu tenho casos de realmente de xingamentos, xingamentos mesmo. Assim, áudio assim comprovado mesmo, áudio mandando, o supervisor mandando áudio para o operador, né? Para o empregado, assim, de tudo quanto é nome que você puder imaginar. Certo. Tem isso, tá correndo aí ainda. Tem casos de gestante, igual eu falei, de perseguição, de, por exemplo, colocar funcionário gestante em pé o dia inteiro. Certo. Não deixar sentar. Além que toda pessoa, mesmo a que trabalha em pé, ela tem direito a pausas pra se sentar. Muito mais a gestante. Muito mais a gestante. A gestante acaba sendo uma questão de bom senso, porque não vai estar na lei exatamente quais são os direitos da gestante ou tá na lei? Eu não sei dizer. Então, não, na lei tem os direitos com relação à consulta, né, que ela tem direito a quantos afastamentos forem necessários, quantos atestados médicos. Essa questão, por exemplo, né, igual do direito de ficar em pé, de ter pausas pra sentar no trabalho em pé, ele não é válido só pra gestante, é válido pra todos. Mas o juiz, quando é gestante, ele vai pesar mais, exatamente pelo bom senso. Sim. Existe também a normativa gestante, não pode trabalhar em local insalubre. Certo. E quando ela trabalha em local insalubre, ela está gestante, a empresa tem que relocar pra outra função e não pode tirar o adicional dela. Ah, interessante. Tem que continuar pagando o adicional. E muitas vezes a empresa mantém a pessoa trabalhando em local insalubre e aumenta ainda o trabalho, justamente pra pessoa pedir, né, adenção. Existem casos de assédio de metas abusivas, de, assim, sabe, em grupo da empresa, do WhatsApp? Sei. Aí tem aquelas metas, assim, de ficar comparando um funcionário com o outro, dentro do grupo, né, coloca ali a lista, o hall, dos batedores de meta e dos piores. Aí coloca os piores até com o setinha pra baixo no vermelhinho, os que não bateram a meta. Igual o Campeonato Brasileiro, né, os quatro que vão pra subir e os quatro que vão cair. É, só, é, isso aí, só falta os cavalinhos lá dos fantásticos. E tem isso, existe o assédio, igual eu falei, dos apelidos, que eu já tive, de apelidos pejorativos dentro do ambiente, de escrever em porta de armário, né, aqueles armários de aço, escrever em parede de banheiro. Isso tem acontecido muito, principalmente com questão da homossexualidade. Sim. Eu acho que o cara que precisa escrever que o outro é gay no armário dele, ele tá com, ele tem a mesma coisa dentro dele, né, tá enrustido e não consegue, talvez, externar como aquele que tá sendo pichado, externo ou não. É, então, assim, já... É a quinta série, né, a quinta série que pega a gente ainda. É a quinta série, mas tem, tem muito. E, assim, de colocar apelido mesmo, assim, de princesinha, né, de princesinha, daí tá baixo. Bem pejorativos mesmo. E, passando pro rol do assédio sexual, que hoje você não vê tantos casos, mas eu já peguei casos, tanto do assédio mais velado, que aquela situação, como eu falei, é... Você não tá fazendo seu trabalho direito, você não está se comprometendo com seu trabalho, quando a pessoa pede pra fazer uma reunião até mais tarde, aí depois quer sair pra comer alguma coisa, quer sair pra jantar e a pessoa fala, não, não posso, eu tenho que ir embora, tá vendo? Você não tá comprometida com o trabalho. Começa a mandar mensagens fora de hora, assim, aquelas mensagens mais noturnas. E chama pra sair várias vezes quando a pessoa nega. Essa situação, a pessoa realmente está querendo impor algum tipo de relacionamento à outra com ameaças veladas. Perfeito. É, tipo assim, ah, tá vendo? Eu acho que você não tá querendo tanto esse emprego. Uhum. Meio que dessa forma. Tanto quanto o... Eu tenho caso de um assédio mesmo, assim... De a pessoa ser chamada dentro de um local da empresa e chegar lá, ah, o superior tá sem roupa. Entendi. Entendi. Entendeu? É, podia dar muito bem se os dois quisessem, mas como não deu certo, deu muito ruim. Deu muito ruim, é. Deixa eu fazer uma pergunta prática, doutora. Como, porque você falou de 7 mil reais de dano moral, né, que teve lá de assédio moral, do caso da butina. Como precificar isso, né, inicial? Porque muitas vezes ele vai ter justiça gratuita e ele não tem que ter a preocupação da sucumbência, né? Mas eu tenho uma dificuldade, muitas vezes, porque a gente tem que dar um norte pro juiz. Eu costumo colocar na minha peça vírgula ou o valor que vossa excelência achar adequado pra não ficar errado, né? Não, na verdade, se ele deu mais ou deu menos, mas eu falei que ele podia dar mais, né, pra não ter um revés. Mas, no juizado especial cível, eu vou tranquilo, porque não tem sucumbência. Agora, na justiça comum, sempre tem que tomar muito cuidado, né, na esfera cível. Não atuo no trabalhista, por isso que eu tô perguntando. Porque por um tempo aí teve esse risco de sucumbência também, né? Teve a sucumbência, depois acho que caiu, não tem mais sucumbência contra o empregado, né? É, na verdade, a sucumbência hoje, né, quando o empregado é condenado na sucumbência, ela fica suspensa por período até que a outra parte comprova que aquela pessoa tem que tomar cuidado. Tem condições. Então, a pergunta é como que você coloca isso no papel? Ou seja, como que você pede isso pro juiz, valores de danos morais, né, ou sexuais, pra não correr o risco de pedir demais e aí tomar uma sucumbência, e também não correr o risco de pedir menos, né? E fala assim, puxa, podia ter saído mais. Conta pra mim, por favor. Então, na esfera trabalhista hoje, nós temos um artigo na CLT que ele não precifica. Ele é o artigo 223. Certo. Se não me falha a memória. E lá tem a configuração da gravidade do assédio da seguinte forma. Existe o assédio sexual, moral, né? O assédio moral leve, que ali ele coloca uma indenização a partir, a partir, né, de três remunerações do trabalhador. Aí depois nós vamos pro moderado, que é, se não me engano, coloca cinco, a partir de cinco, depois o grave, que é a partir de vinte, e o gravíssimo, que é a partir de cinquenta. Remunerações. Cinquenta remunerações. Então, eu sempre uso como base, como parâmetro, o valor salarial dele, da remuneração, pra fazer o pedido. E eu sempre coloco esse artigo, e dependendo da ofensa, eu sempre coloco, considerando que, né, em todos os fatos, todas as provas, fica demonstrado que essa ofensa tem um grau moderado, né, requer a aplicação do artigo e o pagamento a partir de cinco salários, porque o artigo, ele vem dessa forma, é a partir. E aí você deixa em aberto pro juiz de dar mais. Ah, deixa em aberto. É o mínimo, ou seja, o teto não precisa falar, você coloca o mínimo. Eu acho que vale a pena, até nas petições cíveis, falar, se na trabalhista esse ato geraria isso, então aqui, usando de parâmetro, pode tentar, né? Se pegar, pegou. Perfeito, gostei. A gente já vai encerrar aqui esse tema de assédio sexual e assédio moral, e a gente vai entrar na segunda questão de mérito, que é a questão das redes sociais. As redes sociais têm influenciado muito todas as esferas de trabalho. Depois até vou contar um parênteses aqui. Como que a rede social altera, interferiu na sua advocacia, doutora? Na verdade, a rede social, ela me recolocou na advocacia, digamos assim. Eu formei, né, eu tenho 17 anos, na minha época de... Acho que a gente tem o mesmo tempo, sabia? Eu também, eu formei em 2007. É a mesma época? É, eu formei em 2008. Ah, perfeito. É. Ixi, eu tenho 18. Então, assim, era a advocacia tradicional, né? Era escritório físico, boca a boca, né? Cartão. Indicação, cartão, isso tudo. E na minha época, eu tinha uma abertura, porque minha mãe era advogada. Então, ela já tinha um escritório. Meu pai também era, só que meu pai era empresarial. E eu, tchum, não quero vocês. Certo. Nunca me vinculei, né? A história dele lá. E na minha época aqui, de início, a minha região é uma cidade pequena, mas que é dominada por tanto a indústria de aço, que a Selormital tem dentro da cidade, quanto a Vale, a mineradora, que adentra toda a nossa região aqui. Sim. Então, tem várias minas da Vale. E isso gera uma mão de obra ali terceirizada, né? De inúmeras empresas dentro do setor de mineração, dentro da indústria. Que foi o nosso forte aqui na Trabalhista. Então, a gente tinha uma rotatividade de clientes alta. De, né? Porque toda hora a gente tinha empresas perdendo contrato, a empresa que entrava, a empresa que perdia, mandava todo mundo embora. Aquela situação. E nós tínhamos um pedido aqui, que era forte, que era a hora em Tindere. Que aqui as minas são distantes. Então, a gente tem casa aqui, tem minas aqui, que o funcionário ficava duas horas no transporte. Pra ir, duas horas pra voltar. E não recebia. É, era o nosso maior pedido. Aí veio a reforma. Não temos mais, né? Certo. A hora em Tindere veio a questão da sucumbência, veio a questão de honorários periciais, veio toda aquela situação que colocava o trabalhador mais num risco processual. E isso realmente afugentou muito. Então, eu falo que a reforma 2017, ali de 2019 pra lá, foi uma baixa muito grande na região. Assim, não só pra mim, mas... Você ia no x-trabalho antes aqui, nós temos duas varas na cidade. Um x com duas varas. Era lotado. Gente abarrotando, saindo até a provoca. Você não tinha lugar pra estacionar. Aí depois você ia lá, tipo, sentimos gatos pingados. Um documentinho caindo, assim. Então, assim, realmente foi um baque. E eu, como advogava só na trabalhista, não tinha disposição nenhuma pra ir me aventurar em outra área. Então, realmente, eu tive uma queda muito grande e cheguei até praticamente, falei assim, nossa, desanimei. Não quero mais. Mas continuei advogando porque eu tinha muitos processos rodando, né? Recursos, execuções, essas coisas. Então, eu fiquei ali, tomando conta do que eu já tinha. Mas não captava mais, assim. Captava pouco, né? E aí, vem 2020, pandemia, 2021, eu comecei a usar o TikTok, a postar vídeos jurídicos no TikTok. E aí, começou a dar uma repercussão de tudo. Aí, enfim. Resumindo tudo, sofri muito com a ABEI na época. Aham. Na minha região. Nossa, foi horrível. Assim, não vou nem entrar em detalhes. Mas tanto é que eu não faço parte nem do grupo do WhatsApp do Orbe. Então, assim, tipo, porque ninguém fazia. Era só eu. É. Quem chega antes bebe água limpa, mas também vai enfrentar coisas que depois fica banal. Eu advoguei, eu fiz, fui defensor do Tribunal de Ética por um bom três anos, né? Da OAB aqui de Piracicaba. Aliás, Piracicaba é regional, né? Aham. E defendi, muitas vezes, advogados que fizeram patrocínio impulsionado no Facebook. Hoje pode. Mas na época não podia. E não pode nem retroagir essa lei, porque lá era proibido. Que absurdo. Como não pode retroagir? Para fins axiológicos da ética, ele infringiu naquela época. Pô, se no crime pode, quem pode o menos pode o mais. Se criminal retroage, por que não vai retroagir na questão ética? Não vai. E por isso é muito chato defender as pessoas no Tribunal de Ética. Porque você briga com os valores, sabe? É bem chato mesmo. Mas eu sou super a favor. Eu também estou na rede social há muito tempo e também sofri. E hoje acho que as pessoas me abriam os caminhos. Por exemplo, eu dou aula na pós-graduação de Direito Militar em São Paulo, na IPD. E eu sei que o professor coordenador, ele conheceu o meu trabalho, gostou de mim, por causa da minha rede social. A gente não tinha tanto relacionamento dentro da sala de aula. Mas aí ele, entrando e vendo, ele viu a qualidade do que eu passo, do que eu ensino. E aí a gente se aproximou depois. Mas foi a rede social que abriu a porta. Exatamente. Então, assim, na época eu sofri muito com isso. Cheguei até a dar uma desistida. Falei assim, ah, não vou mexer com esse trem mais não. De rede social. Larguei pra lá. Larguei. Meu TikTok ficou parado, acho que um ano e meio, mais ou menos. Olha. Sem postar. Aí depois eu falei assim, ah, gente, quer saber? Não. Eu vou. Aí voltei. Mas eu não tinha noção do que aquilo podia me trazer na época. Entendo? Eu não sabia captar. Uhum. Entendeu? Porque a minha captação era aquela captação antiga, né? Uhum. De, tipo assim, o cliente entra no seu escritório, você tira a dúvida dele, aí você tem direito a isso, papapá, papapá, uma indicação. Era assim. Aí eu ficava lá, postava os vídeos, viralizava alguns, a rede crescendo, não sei o quê. E eu, em tempo, não soube o que fazer com aquilo. E aí, ano passado, que eu comecei a falar assim, ah, gente, esse negócio. Aí, ano passado, eu fiz um site e comecei no tráfego, pá. Uhum. Né? Investi no tráfego. Aí, fui, comecei lá e tal. Aí começou, aí o cara do tráfego explicando pra gente, tipo assim, vocês têm que ter um comercial, porque na hora que a pessoa chegar, o lead, aí você tem que atender, ele tem que ser de imediato, papapá, papapá. Aí eu pensei, gente, então o que vem pra mim da rede social é um lead, eu tenho que fazer a mesma coisa com ele. Uhum. Entendeu? Tive essa... Ué, tô sendo bem boba. Tô pagando pra ter um... Pra trazer uma coisa até pra mim no meu WhatsApp. E tô descartando o outro. É. Aí, enfim, aí foi, parei com o tráfego, pá. Gente, vamos fazer o seguinte, criei um organograma aqui, um parado e tal, e vamos começar. Aí comecei esse ano. Aí comecei o início do ano fechando dois contratos mês através do TikTok, vou falar assim, e estamos agora fechando esse último mês com mais de 50 meses. Olha, que legal. É. Então, assim, aí foi uma crescente. E também pode investir no próprio TikTok, pra crescer no TikTok. Então, você gasta lá no tráfego pago, investe no TikTok, cresce ali, né? É. Aí de dois, de dois eu fui pra quatro, aí de quatro foi pra oito, pra dez, treze, vinte e seis, aí depois batemos trinta, aí nós fomos aumentando a nossa meta. Aí nossa meta primeiro era quatro, aí fechamos dois, aí depois batemos quatro, passamos pra oito, aí fomos aumentando a meta, igual a Dilma, dobrando a meta. Quando chegar na meta, dobra ela. E eu vi hoje um vídeo seu falando sobre a meta, seria importante, mas focar nas ações, né? Ou seja, eu quero dez ações por mês, tá? Mas eu não tenho que focar só na consequência, no resultado. Mas sim as ações que você tem que ter pra alcançar esse resultado, né? Achei bem legal, a gente não pensa muito nisso. E na hora que você pensa em ações, aí você começa a organizar, tá? Ah, então eu vou precisar fazer isso, 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 foque em fazer isso pra ter aquilo. É. Faz sentido, doutora. É, exatamente. Faz sentido. Você pode compartilhar como, bom, você acabou de falar como ela consegue auxiliar, né? Atrair clientes pro escritório. Mas a importância na prospecção dos clientes do seu trabalho? A da rede social. Qual que é a importância? Então, hoje a rede social é o movimento do meu escritório. Legal. Entendeu? Hoje, os meus clientes, eles são, assim, atendimento realmente online, atendimento videochamado o dia inteiro. A gente faz uma média de cinco, seis, sete atendimentos dia aqui, videochamada. Audiências virtuais. Quando tem audiência presencial, né? A gente contrata, a gente, por exemplo, em São Paulo, né? Contrata um advogado inteligente. Advogada parceira que é fixa, que ela faz as audiências. E é isso. Hoje eu não dependo de indicação de ninguém, da minha cidade, do meu círculo, de nada. Hoje eu advogo pelos meios digitais. Olha que legal. Então, mês passado eu voltei a investir no tráfego, continuo investindo no TikTok. Assim, no TikTok o meu crescimento foi todo orgânico. E como eu tenho uma visibilidade boa lá hoje, eu não invisto nada lá. Vai tudo no orgânico mesmo. Então, eu pego... Aí agora eu comecei a investir no tráfego de novo. Eu falei assim, não, nós vamos investir no tráfego, vamos investir no TikTok, né? Com o tempo, que aí hoje eu posto três vídeos por dia no TikTok. Certo. O meu... Hoje eu tenho uma pessoa... Você grava tudo e vai deixando programado ou você vai na inspiração? Então, eu às vezes vou na inspiração. No TikTok eu não tenho muito esse negócio, não. Aí às vezes eu pego assim e faço uma lista de dez temas e gravo dez vídeos e deixo lá um rascunho. Certo. Normalmente eu pego um dia e gravo mais vídeos. E se eu tiver um tempo durante o dia no escritório, eu vou lá pro celular e gravo um vídeo, respondo uma pergunta. O meu não cabe. Se eu gravar uns três, quatro, já fala que não tem espaço mais pra colocar nos rascunhos. Acho que o celular que tá muito lotado, precisa trocar de celular. É. É isso que é um trabalho nosso, né? É sempre bom ter rascunho, né? É sempre bom. Eu falo assim, não posso ficar sem rascunho. Quando eu vejo que eu só tenho dois vídeos lá, eu falo... Eu tenho que gravar. Doutora, é muito comum, principalmente na esfera trabalhista, eu não faço, mas eu tenho advogado que faz pra gente no escritório e ele fala assim, Renan, na trabalhista não cobra consulta. Eu cobro consulta de tudo que a pessoa precisa falar comigo. A partir do momento que ele precisou do meu conhecimento jurídico, né? Ele não tem isso pelo Google, ele vai precisar de um especialista, então ele tem que pagar. É o meu filtro, sabe? Às vezes pra passar o preço, alguma coisa eu não passo, mas eu não cobro. Mas, normalmente, é o primeiro momento, sentou, vamos conversar, né? E valores. Já esse meu funcionário disse que não dá pra cobrar na trabalhista, porque trabalhista é uma enxurrada, o cara muitas vezes é uma pergunta que ele ainda tá no trabalho, ele só quer tirar aquela duvidazinha, né? E ele tem esse hábito de não cobrar, cobra só no êxito. Isso é uma prática muito do trabalhista. Mas se já é assim, sem fazer lead, sem ter uma alta performance na rede social, a minha pergunta pra você é a seguinte, como que você lida com esse, com certeza, essa enxurrada de pessoas que querem só tirar uma duvidazinha, só fazer uma perguntinha? Então, o que que acontece? No trabalho isso realmente é uma prática comum. Eu tenho o costume, e principalmente, quem não trabalha isso, a gente precisa entender, ter uma empatia que a gente lida em 70% do carro, de casos, com pessoas que têm uma média salarial baixa. Quando eu falo baixa, é no intuito, vai ganhar menos de 4 mil reais, 3 mil reais no mês. Então, a pessoa tirar disso aí, 300 reais, 300 reais pra pagar uma consulta, realmente, às vezes, ela vai ficar com aquela dúvida, ou vai ficar com aquele problema, porque ela não vai ter como pagar. E o que que eu faço aqui no escritório? A gente cobra a consulta, eu coloco ela no meu contrato, quando a pessoa assina o contrato, ela está no contrato, e ela vai pagar a porcentagem do êxito, e mais essa consulta lá no final. Entendi. É uma forma que eu entendo razoável de se receber. A consulta, eu vou receber pra frente, não vou receber de imediato, ele vai me pagar, mas de uma forma que não se torne impossível pra pessoa fazer, e nem tão onerosa, que prejudique ali o mês dela, digamos assim, as contas dela. Justo. E com relação aos leads, o que que, com esse tempo aí que eu peguei dessa experiência, o que que acontece? Aparece de tudo, de tudo, pergunta de tudo quanto é tipo, gente que só quer, às vezes, falar nada, gente que quer só tirar a dúvida mesmo, e gente que você vê que tá com um problema, que quer resolver o problema. E esse filho de você saber quem quer resolver um problema e quem só quer tirar uma dúvida, ele vem com o tempo. Então, pela forma da pessoa falar ali na rede social, de te mandar mensagem, te falar um comentário, você já sabe, olha, essa pessoa aqui, ela tem um problema pra ser resolvida e ela quer resolver. Ou então, essa pessoa que ela só quer realmente saber isso aqui. Sim. Entendeu? Então, assim, você vai pegando esse filho. E hoje, eu tenho uma pessoa, duas aqui, que são responsáveis só por responder pessoas. Tem uma advogada que é o comercial, que ela, tudo que chega no WhatsApp, ela responde. Ela que vai demandar esse atendimento. Que no WhatsApp vem do link do TikTok, do link do Instagram, do tráfego pago, né? Vai chegar no WhatsApp. E na rede social, eu tenho hoje um estagiário que fica por conta das minhas redes sociais. Entendeu? Então, ela, todas as duas, receberam um treinamento e vão diariamente, elas ficam próximas à minha aqui, elas entram na minha sala, olha aqui, isso aqui, o que você acha? E a gente vai fazendo isso. E tem que ter, tem que ter essas pessoas responsabilizadas, né, responsáveis em fazer esse tipo de atendimento e não ser advogado, senão você vai ficar maluco, né? Você não trabalha, senão você vai passar o dia inteiro respondendo perguntas e não vai ter como focar no trabalho e crescer. Exatamente. Então, assim, é igual eu te falei, com o tempo, né, que a demanda foi crescendo, igual eu comecei o ano, só eu e mais uma, mais uma advogada que trabalha comigo. Hoje nós estamos fechando o ano com cinco pessoas com previsão de contratar mais. Então, eu fui criando uma estrutura, meio com os setores, e cada um tem a sua responsabilidade, a sua função, e a pessoa, quando ela chega inicialmente, ela vai receber o primeiro atendimento, ela passa para a entrevista, que é por vídeo, que aí é a outra advogada que é responsável, aí vem a coleta de provas, questão do drive, que aí é outra pessoa que faz, depois vem a inicial, sou eu que faço, aí tem advogada que faz audiência, que faz peça, impugnação e recurso. Então, é uma... Tá certo. É uma estrutura para que funcione. Perfeito. Porque, senão, não funciona. Tá certo. Você trabalhar em escala maior, assim, que é igual se falar 50 ações no mês para você distribuir, é muita coisa para você fazer. Se não for dividido, é verdade. Então, a gente tem esse escalonamento. Haters e assediadores. Eu tenho. Eu tenho haters, porque o pessoal odeia advogado criminalista. Tem alguns, né? Até precisar. Aí, quando precisa, muda a ideia, muda o conceito. Não sei se o advogado trabalhista enfrenta o mesmo tipo de ódio que a gente enfrenta. Mas eu queria saber, haters e assediadores. Aquele que vai comentar os belos, lindos olhos azuis nossos. Conta para mim, se você passa por isso e como você lida. Então, haters tem bastante, principalmente donos de empresa, né? Certo. Eu acho que talvez eu, assim, no trabalhista para o empregado, sofro mais hater do que o criminal, porque imagina o tanto de empresas que tem no país e ver esse vídeo e ficam bravos demais da conta. E, assim, é só bastante. Aí, quando eu estou muito inspirada, às vezes eu respondo, assim, alguém. Pego lá e respondo, né? Faço um vídeo respondendo, mas não me incomoda, não. Hoje não me incomoda. Hoje eu sou bem tranquila com relação a isso. Na advocacia, hoje, como eu tenho o perfil que eu falo com advogados também, aparecem haters também, falando que não é possível, que isso é mentira, que isso é balela, que a advocacia no digital não é assim, que tal, tal, tal. Enfim, aparece de tudo. Na advocacia, acho que ainda me incomoda um pouco mais, porque como é mais recente que eu comecei a fazer, mas também já estou trabalhando isso na terapia. É, e ainda falar, vou chamar o AB, vou chamar a ética, não sei o que, chama, filho. Chama quem você quiser, poxa, vai estudar. Pode isso, doutor. Gente recém-formada que vem comentar, né? Vem no direct para me incomodar, sabe? Filha, estuda. Vai estudando, quando você puder, você faz. É. Não faz metade do que você faz e quer criticar, né? E assediadores? Ah, parece, mas assim, assediador não responde. Justo. Fica no vácuo mesmo. Perfeito. Aí, os meninos aqui, como todo mundo tem acesso, né? À rede social, e de vez que eu vejo que elas estão rindo, costumam rir, aí elas vêm com o celularzinho me mostrar olhos, só que, sabe, calta, eu falo, gente, não respondo, pelo amor de Deus, não manda nem um emoji. Eu tinha, na época que recebia bastante, principalmente de público gay. Aí eu falei, caramba, será que eu estou emitindo uma vibe estranha aqui? Será que é a minha culpa? É isso, né? A vítima se reculpando. Vamos lá, vamos para o último quadro agora, já é para finalizar. O quadro de frente para a sentença, ele é de resposta rápida, tá? Então, não se preocupa em trabalhar, elaborar muito, porque a ideia é ser papum. Combinado? Tá jóia. Então, vamos lá. Você acredita que a legislação atual é suficiente para proteger os trabalhadores de assédio moral e sexual? O que você mudaria? Nossa, é mais difícil ser papum. Não, eu acho, eu acho que seria necessário realmente a imposição de um regulamento de tratativa em todas as empresas. Ok. É comum ouvir que as vítimas de assédio têm medo de denunciar. Na sua opinião, o que pode ser feito para encorajar essas denúncias? Mostrar cada vez mais, principalmente nas redes sociais, que elas não são únicas, que isso acontece, que tem acontecido com frequência e que sim, precisa ser repelido e quem sofre tem que ser indenizado. Ótimo. Você já presenciou casos de assédio, em que o assédio foi ignorado pelos superiores? Como isso impacta a cultura organizacional de uma empresa? Várias vezes. Na maioria das vezes, o assédio, ele é ignorado pela empresa. ela trata aquilo como se fosse algo banal. Perfeito. Se você pudesse criar uma lei que resolvesse um problema no ambiente de trabalho de forma engraçada, qual seria? De forma engraçada? Criaria um emocionômetro. Sei. Tipo do Big Brother? Você vai lá e coloca o seu emoji? É, eu não sei. Isso é um quadro pelo menos semanal, não falo diário, semanal das pessoas registrarem como que elas se sentiram especificamente no trabalho, ignorando a situação pessoal delas naquela semana. E aqueles que se reportarem de uma forma com sentimentos negativos serem chamados para serem ouvidos e conseguir, às vezes, ter a sua solução ali amenizada pela empresa. Qual foi a situação mais inusitada que você já presenciou em uma audiência trabalhista com o tema de assédio sexual ou moral? Mais inusitado? É. Ah, mais inusitado é a empresa realmente depois de estar confirmado o fato ocorrido ela achar que aquilo não é ilegal, que não tem problema, que não é responsabilidade dela. É, ou se não só depois que provou fez a instrução toda aí ele fala vamos fazer um acordo? Ah, agora você quer acordar, tio? Agora não. Doutora, quero agradecer muito a sua participação, ter topado em cima da hora, te convidei, você topou, obrigado por essa coragem, essa disponibilidade, respondeu muito bem as perguntas todas, eu tenho certeza que clareou, esclareceu para todas as pessoas que assistiram aqui essas questões de assédio sexual, de assédio moral e espero que isso sirva como uma didática para que presenciando ou vendo ou não façam, saibam relatar e saibam aí eventualmente prevenir ou até interromper o assédio que esteja ocorrendo, então acredito que ele tem uma função muito boa esse programa para as pessoas. E também para os advogados que querem saber um pouco mais sobre aparecer em rede social, como funciona, como fazer para ter esse sucesso todo que você tem. Obrigado por ter vindo e agora eu passo a palavra para as suas considerações finais e despedida. Eu que agradeço, fiquei assim, realmente gostei muito de participar e é um tema que eu gosto de abordar, que eu acho importante porque é um tema no contexto do trabalhador que afeta a saúde mental e que hoje nós temos visto grandes problemas relacionados à saúde mental das pessoas, então esse tema do assédio moral e sexual ele afeta diretamente, então por isso que eu gosto tanto de trazer isso nos meus vídeos das redes sociais para os trabalhadores e falar um pouco também da rede social eu considero para os advogados que é importante porque ainda apesar de tudo que já aconteceu desde a pandemia, desde novos pregulagativos, novas permissões, ainda é um tabu para muitos, ainda existe muita coisa, então sempre que falamos disso é uma barreira a mais que nós rompemos com relação à advocacia no digital e eu deixo aqui o meu abraço a todos espero que tenham gostado do que nós trouxemos aqui para eles e é isso muito obrigado doutora pessoal todas as quintas-feiras às 21 horas tem um programa novo um podcast novo com o tema relacionado ao direito para você entender mais do direito ilustrado meu nome é Renan Farah não esqueça de acionar as notificações para que você sempre saiba todos os dias às 19 horas tem vídeo novo aqui no YouTube e se ainda não se inscreveu se inscreva e compartilha com aquela pessoa que você acha que quer saber um pouco mais sobre assédio moral sobre assédio sexual aquela pessoa que ganhou um apelidinho chato aquela pessoa que tem metas inatingíveis aquela pessoa que tem um patrão um pouco mais truculento vale a pena a gente analisar se isso está ou não está dentro da lei um forte abraço e nos vemos na próxima quinta-feira doutora de verdade muito obrigado por ter topado foi um prazer conhecê-la Tabacaria Rucá você que gosta de fumar seu narguilê que precisa dos acessórios para ele o carvão a essência você que gosta de um charuto um bom charuto cubano ou um nacional um dona flor um baiano de qualidade você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá que fica na Avenida Paulista em Americana também é um lugar muito bom para presentes ali vai ter várias coisas de decoração coisas de planta muita coisa interessante que você encontra do seu lado tão fácil tão tranquilo o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada portanto vá faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast Urban Ladies & Gents esse é o salão de beleza estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia minha barba em dia e eu recomendo que você conheça ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies & Gents vai lá toma um café durante o corte durante a barba dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba a gente fala que a barba é o spa masculino é a maquiagem do homem e você vai se sentir bem renovado e bonito com certeza a sua melhor versão conheça Urban Ladies & Gents passa ali com o Rodolfo com a Tílio ou com as meninas e você sendo homem ou sendo mulher com certeza vai gostar do atendimento e do resultado conheça Urban Ladies & Gents Imobiliária Rogano você que tem um imóvel que quer vender que quer alugar ou você precisa alugar o imóvel comprar o imóvel o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor pra você conversa com ele manda uma mensagem pro Rogano e vai conhecer as opções que ele tem tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar não gostei dessas mas eu quero aquela que não tá no catálogo dele vai conseguir chegar isso pra você pode ter certeza Rogano é o cara segue ele e aí e aí e aí e aí e aí